se não os tinha, mecanismo. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, privilégio estar com você novamente e com todos os que o acompanham. Pastor Arevaldo, eu queria começar conversando com o senhor sobre o seguinte, eu estava falando aqui da realidade dura e o que me motivou na semana passada a fazer esse encontro aqui chamando os representantes das religiões foi a sua ideia do observatório do cemitério. Já faz aí uns sete dias, uns dez dias, em uma semana, que o senhor publicou aquele artigo no site da RBA, Rádio Brasil Atual. Qual foi a repercussão? O senhor foi bem recebida em outras denominações do meio evangélico, em outras denominações do cristianismo, em outras denominações de outros sistemas de crença? As pessoas encamparam essa iniciativa? Não, não, religiosos não. Religiosos estão bastante netos. Uma grande maioria de religiosos, não só entre os evangélicos, apoia o regime de cemitério. É uma coisa que sempre é notificada a compensa. A média do povo, que, inclusive, é muito mal informada, tem o nosso acesso e tudo, pensa que os evangélicos são a grande massa, a única grande massa, por detrás do regime em questão. Não é verdade. Não. Não é verdade. A grande parte dos religiosos, em que todas as construções, a igreja romana, espírita, ortodoxa, inclusive judeus, apoiaram e apoiam o regime vigente por motivos, na minha opinião, inescritáveis. Não tem como justificar, mas são apoiando. Então, a grande parte desse contingente está nessa vida negacionista, tentando o tempo todo dizer que não é verdade. Estão morrendo tantas pessoas, inclusive essa coisa assintosa de dizer que os caixões estão sendo enterrados vazios ou com pedras. É assim, é assintoso, para dizer o mínimo. Mas houve reações, houve reações de jornalistas, houve grupos que já começaram a fazer acordo com a troca de informação com as administrações dos cemitérios, que já estão notificando do fluxo de sepultamentos, que, aliás, tem três pessoas com o fluxo de sepultamentos. E ontem, em 24 horas, nós perdemos 600 pessoas. Parece que a... Onde isso? Em São Paulo? É no Brasil todo. No Brasil inteiro. Aumentou, então, eram 500 e pouco. Aumentou. Parece que vai ser pior, ontem. Temos uma live de um diretor de hospital de referência ao Brasil e disse que vai piorar. Parece que vamos chegar onde o ministro da Justiça aventou o que é mil pessoas por dia. É assustador quando uma autoridade que diz que o povo se prepara que vai morrer mais gente. E não diz o que o Estado vai fazer, o que o governo vai fazer. Quais são as medidas? Passos serão dados? Nada. Então, fica por conta, claro, dos prefeitos e governadores que têm a coragem de ter posturas mais corajosas e do Ministério Público, que é de lockdown. Então, é uma coisa, assim, assustadora o que nós estamos assistindo. Mas tem, sim, tem grupos de jornalistas que compraram a ideia e começaram a correr atrás das administrações dos cemitérios para que eles possam fornecer-lhes os dados em primeira mão. E assim a população, nós sabemos o que de fato está acontecendo. porque o conhecimento ajuda a consciência, né? Claro, claro, evidente. E nesse caso, a gente vê esses fake news. Primeiro aquele vídeo aí que fizeram viralizar da senhora lá em Minas Gerais falando de caixão com pedra. E depois, antes, aliás, teve aquele deputado bolsonarista, acho que, salvo engano, carteiro Reaça, que foi no cemitério o maior da cidade de São Paulo e falou, olha, aqui está cheio de cova aberta, mas não está tendo nenhum enterro. Bom, ele foi meia hora antes do cemitério fechar. O cemitério fechava às 18 horas. Ele fez o vídeo dele às 5 e meia da tarde, evidente que não estava mais tendo nenhum enterro naquele momento. Então, é terrível, né? É terrível ver esse tipo de jogo, porque essas pessoas não são idiotas, pastor. É realmente um utilitarismo amoral que poucas pessoas criam possível. É, e eu penso que essa colocação sua é precisa, porque é amoral. Ou seja, o sujeito perdeu toda a noção de ética. Perdeu. Não é que ele cometeu uma imoralidade tendo em vista uma pretensão qualquer. Não, é a banalização do mal. É a banalização do mal. Perdeu todo o senso de ética. É um absurdo, é uma desumanidade. A gente está assistindo no Brasil a perda dos valores humanos. É assustador, é barbárie. É barbárie. Você vai se dando conta de que nós estamos atravessando a fronteira. A fronteira entre a civilização e a barbárie. Porque quando o sujeito faz uma afirmação dessa, tem nenhum turido moral, qualquer que seja, um constrangimento mínimo, nada, você está diante da banalização do mal. porque você viu a fronteira ser atravessada. A fronteira que divide a civilização da barbárie, o absurdo, a antiética é absurdo. Pastor, por ofício, o senhor lida com muitas pessoas na sua congregação e tem uma noção da psicologia de grupo, digamos assim, de manada, e também individual, pelo aconselhamento que o senhor presta. E eu pergunto o seguinte, esse nível de amoralidade que a gente está vendo, inclusive desde que começou esse processo do golpe no Brasil, a gente tem o fenômeno, inclusive comigo, pessoalmente, com várias pessoas que passam testemunho, da gente ser forçado a sair de grupo de WhatsApp da família, de grupo de WhatsApp de amigos de escola, porque a coisa foi se acirrando e a gente começou a se ferir por ver manifestações de ódio, coisas odiosas, odiantas em pessoas que a gente ama, que a gente desconhecia. Se aquilo já estava lá, latente, a gente desconhecia antes, a realidade não suscitava isso. Então eu pergunto para o senhor, à luz do que o senhor vê na sua congregação, na comunidade, para você conversa, ou de outros locais, se essa amoralidade, ela já estava latente, ou se a gente adoeceu enquanto sociedade, mais, ou adoeceu, começando agora nos últimos tempos, ou isso sempre esteve latente? Bom, eu quero acreditar que nós estamos vivendo um processo de adoecimento. E eu insisto em dizer que quero acreditar, porque se a gente entende que isso já está em um estado de latência, a gente perde a esperança na humanidade. A gente fica com aquela sensação de que basta provocar, basta uma faída, e o pior do ser humano aparece, instantaneamente. Então eu quero acreditar que é um processo de adoecimento, que foi orquestrado. Eu não tenho essa lógica da teoria da comunicação, não acho que o tempo todo tem grupos secretos fazendo o urquim de pramas quaisquer. Mas eu não tenho dúvidas de que nós fizemos uma campanha orquestrada, que tudo indica pela extrema-direita, neonazista, inclusive, parece que é um vírus que nós não conseguimos debelar, que nós não conseguimos vencer, e que volta e meia se aproveita do ódio e pode residir num coração, principalmente num coração que sofre e não sabe por que sofre. isso é angústia. E eu penso que a extrema-direita começou a alimentar o mundo com esse tipo de abordagem, com esse tipo de reação, com a desistência da democracia como método de encontro e solução, encontro entre pessoas e solução de problemas. Aquela angústia de que o Estado não vai conseguir, o sistema não vai conseguir, é maior do que nós, é uma coisa maligna ou coisa que o vale. E a gente via isso na arte cinematográfica, principalmente, essa mais popular, essa que tem o ibope pelo ibope, a audiência pela audiência. Não se preocupa por nenhum conteúdo, por nenhuma proposta que não seja um entretenimento que pode ser absolutamente vazio de conteúdo desde que produza a audiência que se busca. E aí, cada vez mais, a gente via a noção do justiceiro, a visão do justiceiro aparecendo, o sujeito que resolve tudo com as suas próprias mãos, a pregação de que o sistema faliu, de que a democracia não acha mais capim para o encontro do ser humano e a solução dos problemas humanos, de que nós vamos ter de avançar para o ato humano, o vício do mais. É sem de ir executar e acabar, matar e tudo mais. Então, eu percebo que isso foi uma construção. A cada dia, você ouvia mais sobre isso e mais pessoas se revoltando no sistema e mais pessoas achando que o sistema post-pistó era absolutamente inédito, ineficaz e inédito. E isso, claro, vai despertando nas pessoas, principalmente nas pessoas mal informadas, pessoas que não têm acesso à educação formal e não têm acesso aos textos mais complexos da produção humana, vai despertando neles a sensação de abandono e a sensação de impotência. Não tem saída, não tem assim, até lá, não tem... No Brasil, isso é acrescido pelo discricionarismo da força judicial. A ditadura deixou uma marca em belegio na polícia militar. A polícia militar passou a ser desnecessária desnecessariamente violenta. Ela deixou de ser uma polícia que prevê, ocorre, para passar a ser uma polícia que pune a priori. Atira primeiro, pergunta depois. E, claro, o Brasil, depois da ditadura, não foi pensar a questão do policial civil. Porque a polícia militar, treinada pela ditadura, foi treinada para combater os guerreiros, para combater os inimigos do Estado, que eram assim denominados pela ditadura que assumiu o poder. Bom, a ditadura tecnicamente acabou. Nós superamos a fase legislatorial, nós tivemos a Constituinte, nós construímos uma nova Constituição, uma Constituição cidadã, baseada num processo de busca pela maturidade securitária, criando todo um projeto, inclusive, de impostos e taxas, para alcançar um Estado securitário, que é muito mais do que um Estado social, é um Estado securitário, onde você tem assistência médica, tem assistência social e tem o futuro garantido por uma previdência que vale a pena pagar, que vale a pena manter. Tudo isso foi um ganho constitucional, mas nós não mexemos na herança da ditadura. E a polícia militar, que devia ter sido recensada imediatamente, e deveríamos ter criado um novo quadro de policiamento civil, onde o cidadão é visto como uma prioridade e não como equipe, nós não fizemos. E aí, a polícia ganhou uma ação letal e que se tornou natural. Então, quando você ia para as periferias, como eu vou e outros, a gente se dava conta do terror, do medo. Eu me lembro que certa feita eu estava na cidade de Deus, de Janeiro, nós tínhamos avisado aos batalhões que voltam e meio entravam na cidade de Deus, que estávamos lá com uma equipe de médicos, advogados, professores, que nós estávamos cuidando das crianças, fazendo trabalho preventivo, de odontologia, etc, etc. Então, avisamos os batalhões para eles saberem que nós estávamos lá, cumprindo um protocolo que, embora tente contra o direito de ir e vir, a gente fez porque a gente não quer, entrenta, pelo amor de Deus, nós temos uma coisa em nome daquilo. Pois é, nesse dia, por falta de um batalhão, os dois entraram, com os caveirões, os dois, e nós passamos cinco horas sobre o quilômetro. E a pergunta, e depois eu fui conversar com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, perguntando o que aconteceu. Nós cumprimos os protocolos. vocês disseram atentando contra o nosso direito de ir e vir. E precisava apresentar, cumprir os protocolos, enviar vestidas, requerimentos, etc., para que os batalhões soubessem o que está acontecendo no ambiente e não fizessem as incursões que fazem naturalmente ou normalmente, ou cotidianamente. Nós fizemos. E aí, por falta de um, caverão, entraram os dois, os dois batalhões. Não sei se poderiam nos explicar o que está acontecendo. Aí, a pessoa que nos atendeu disse, olha, eu não posso explicar, mas pode ser que as pessoas tenham acionado o número 191. E eu disse, vocês estão tentando nos convencer um morador da cidade. ligou o seu celular ou o seu telefone físico, ligou o 191 e disse para a polícia que entra aqui que tem médicos tentando ajudar a gente. É isso? que você está tentando me convencer? E o camarada pediu para os policiais entrarem para impedir o trabalho de médicos e de oncólogos e de professores e de advogados e de pessoas da área de saúde inteirais. É isso que você está tentando me convencer? O que aconteceu? Não, o senhor entende? Não, eu não entendo. Eu não entendo. O que eu entendo é que vocês estão diante de uma conflagração e vocês não têm mais controle sobre a polícia. Vocês não têm mais controle sobre o estado policial que se criou no Brasil. e aí a pessoa abaixou a cabeça e disse que é fácil. A gente não tem mais controle. Ou seja, virou uma organização autônoma. Para além disso, você ainda tem a milícia, que são os policiais que abandonaram a fada e assumiram o controle da região. Policiais, militares das forças armadas aposentados, agentes penitenciários, bombeiros militares, todas as corporações militares têm grande representatividade nesse esquema das milícias. Pastor Ariovaldo, a gente não tem mais muito tempo, infelizmente, a conversa poderia render muito, mas eu tenho ainda uma última pergunta que certamente o senhor não vai conseguir explorar no todo nos próximos cinco minutos. isso aí, e por isso eu já deixo, renovo o convite para que o senhor, se possível, volte na semana que vem para conversar com a gente e continuar essa reflexão tão importante. Mas que é o seguinte, eu comentava aqui no início do programa que muitas pessoas estão enfrentando com dificuldade a realidade, a realidade é muito dura para quem ainda preservou a sua humanidade, a sua humanidade ainda é muito dura. Então eu pergunto o seguinte, pastor, diante do que a gente está vendo, os dramas individuais de pessoas nos seus núcleos familiares perdendo entes queridos com a pandemia, sofrendo com a precariedade diante da falta de auxílio do Estado para responder materialmente, seja com auxílio financeiro ou até com comida, diante da pandemia e do confinamento mais ou menos feito no Brasil e também o drama social de você ver as imagens que são dramáticas de valas coletivas, corpos, como a gente viu em Manaus do lado de pacientes sendo tratado. Isso é, quem preservou a sua humanidade tende a olhar isso, deprimir ou chegar numa desesperança que pode infelizmente levar até a uma apatia, uma negação da realidade, um afastamento do nosso traumatizado e uma apatia. Quando alguém da sua congregação ou até alguém que não seja chega para o senhor e pergunta aquela questão mais velha do que o homem, mais velha do que a humanidade, pastor Ariovaldo, se Deus é onisciente, onipresente e todo poderoso, por que ele permite esse sofrimento humano e o que que Deus quer da gente nesse momento? Bom, sem dúvida nenhuma, Deus está presente consolando, sustentando os guerreiros pela saúde, pelo bem, pela solidariedade. Sem dúvida nenhuma. agora, é preciso lembrar que Deus está num projeto de redenção. Esse é o projeto prioritário de Deus, um projeto de redenção. Um projeto de redenção é um projeto que conta com a consciência humana e com a consciência humana. Então, em relação ao vírus, Deus nos avisou duas vezes que a terra reagiria ao nosso ataque. Primeira vez, lá no Jardim, ele disse que a terra se revoltou com a nossa queda e produziria cabos e abróleos e dificultaria a nossa vida porque se sentiu agredida pela nossa decisão de assumir o controle da história sem levar em consideração a Deus e o projeto de Deus para toda a criação. e depois do dilúvio ele avisa a Noé que vai manter a terra funcionando, o planeta funcionando e que isso cobrará dos seres humanos responsabilidade. Bom, não precisa de muito esforço para ficar claro que nós não ouvimos isso. Então, nós passamos a atacar a terra. Nós passamos a atacar a terra de todas as formas, debastamos as florestas, atacamos todos os biomas, poluímos os ares, poluímos os rios, poluímos os mares, nós emitimos radiação de toda sorte, radiação nuclear, radiação eletrônica, radiação química, nós manipulamos geneticamente, nós privilegiamos a transgenia, o desenvolvimento natural das culturas, inclusive, a que consumimos. Enfim, nós atacamos a terra sobre todas as formas e o que aconteceu é exatamente o que eu vi da matemática, que é a terra reagiria. Só que nós sempre achamos que a reação da terra seria macroscópico, ou seja, muda os fluxos das chuvas, aquece o planeta, mas a gente vai driblando aqui, vai melhorando ali, socorrendo lá, a gente não imaginou que haveria uma reação microcópico e vírus em nenhum mutante. A gente não se deu conta que a gente está num planeta vivo. A gente praticou o planeta como inanimado e esqueceu que esse inanimado é entre grandes dados, porque tudo é base atômica e os átomos que estão vivos estão se movimentando o tempo todo. então não tem nada inanimado. Tudo está vivo. Bom, tivemos uma reação do planeta. O que é que Deus espera de nós? Deus espera arrependimento. Deus espera sempre arrependimento, que a gente mude os paradigmas e a gente se arrependa das agressões que estamos levando a efeito contra o planeta e que nós imediatamente testemos isso. Basta pensar que a floresta amazônica, a maior de todas as florestas tropicais responsáveis pelos rios voadores, pelo fluxo de chuvas, está a 10% da irreversibilidade. Se atingirmos a irreversibilidade na floresta amazônica, não teremos mais chuva. Bom, simples assim, não preciso dizer o que significa não ter mais chuva. Não terá mais rios voadores, não terá mais chuva, não terá mais vida. A gente continuou atacando, a gente atacou, a gente está destruindo as abelhas. O Einstein já dizia que se as abelhas forem destruídas, a gente tem aí o quê? Cinco meses de vida, cinco meses de sobrevivência, mas que não parou. A gente privilegiou os agrotóxicos. Veja o Brasil, o Brasil consome agrotóxicos que ninguém mais no mundo consome. A prova agrotóxica que ninguém mais no mundo aprova. Então, isso tudo provoca na Terra uma reação e provocou uma reação microcórdica. Temos aí um vírus complexo, mutante, com sintomas que a gente não consegue perceber. Então, o que Deus está esperando de nós? Arrependimento, em primeiro lugar. Segundo, solidariedade. fica claro que a forma como nós nos organizamos não nos ajuda diante de pandemias. Então, precisamos pensar em novas formas de organização social, política e econômica. Arrependimento, tudo que Deus espera quando um flagelo assume a Terra por conta da desobediência, da teimosia, da recalcifrância humana, é arrependimento. para que a próxima geração possa cuidar melhor da sua geração. Para que a próxima geração possa cuidar melhor da sua terra, da casa comum. Então, não é uma questão de se Deus permite ou não permite, no sentido de que Deus determina todas as coisas. Não é verdade. Deus, pura e simplesmente, sustenta todas as coisas e cobra de todos responsabilidade. Muito bem. Pastor Oriovaldo, agradeço imensamente por essas reflexões e por você trazer a informação mais atualizada sobre quem está dando apoio à iniciativa do observatório dos cemitérios e quem está fazendo ouvidos moucos, não respondendo ao seu compromisso histórico e moral. A gente está falando aqui de religiões, sistemas de crença, é um compromisso até moral, para além do ético, moral também, eu acredito. e mais uma vez renova o convite para se o senhor puder a sua agenda permitir se juntar a nós mais uma vez na semana que vem. É um privilégio. Obrigado. Bom dia para o senhor. A gente conversou aqui com o pastor Ariovaldo Ramos que teve essa ideia genial do observatório dos cemitérios que eu espero sinceramente que seja encampada até pelos partidos políticos que têm o seu enrasamento, partidos de esquerda não estão próximos dos movimentos sociais. Aliás, até isso eu fiz a cobrança aqui no domingo ao senador Rogério Carvalho líder do PT no Senado, da bancada do Partido de Trabalhadores do Senado para que desse o auxílio a essa iniciativa do pastor Ariovaldo. Eu espero que os partidos, os movimentos sociais para além dos religiosos que têm compromisso ético mas também moral e que não perderam a sua humanidade para que ajudem a gente primeiramente através disso alarmar, não é alarmismo, mas enfim, não, mas isso é um alarme, alarmar é uma coisa, alarmismo é outra, mas enfim, deixar claro na medida do possível para que a gente tenha noção o pé da realidade mas também no limite o direito à verdade histórica ou direito à memória.